Olá amigos e amigas do nosso canal aqui da Rádio Canal E aí tudo bem? Olha só, vou fazer aqui esse vídeo em relação a TV Manchete Vou tentar entrar ali, que abandonaram de vez aqui A maior bagunça tá aqui gente, na torre da extinta Rede Manchete Eu já fiz um vídeo antes sobre a Rede Manchete E agora, essa triste notícia que eu fiquei sabendo que o pessoal invadiu, abandonaram A Rede TV saiu daqui e abandonaram o mesmo prédio E está tudo virado de cabeça pra baixo A galera arrancando até os fios de dentro das tubulações Uma bagaceira incrível Vou mostrar pra você, vou tentar entrar, vou tentar entrar aqui É meio perigoso porque tem um pessoal que eu não conheço Mas tem uma galera aqui que é vizinhança, então tá tranquilo Vamos ver lá como é que tá Eu vou tentar entrar lá no prédio E vou tentar não mostrar também Vou tentar mostrar também Como é que está dentro Eu tô fazendo só um vídeo aí que eu vou mostrar pra vocês não É só um vídeo do prédio mesmo Não tem nada a ver com o que vocês estão pegando Vocês podem pegar o que vocês quiserem aí Eu não tenho nada a ver com isso É só do prédio que eu vou fazer o vídeo Valeu, eu sou filho de Neo, tá ligado Neo aqui? Suavidade Aqui ó Aqui era a entrada da torre Nessa área aqui todinha Provavelmente se demorar muito vai ser Vai ser invadida também Já já eu vou tentar entrar ali E subir pela escadaria Deve ter muita bosta ali Deve ter muita porcaria Aqui olha só Começa A estrutura do prédio gente A estrutura começa aqui E vai subindo Vai subindo Até adentrar lá em cima Da torre Essa área aqui olha É a área da refrigeração Onde tinha o Chile Ainda tem ali É Os geradores Mas eu acredito que essa área aqui É justamente a área Do Olha só Tudo Destruído Tudo gente Maquinários Potentes Tubulações Todas destruídas Olha só isso aqui Olha esse Esse relógio aqui Que mede Eu vou Eu vou ver aqui Vou ficar com isso aqui na mão Pelo menos Para ficar com essa lembrança aqui Olha só Mediamperagem É um amperímetro Provavelmente Aí vamos lá Vou tentar entrar rápido Antes que o vídeo Fique muito prolongado Se Deus quiser Vai dar tudo certo Olha só Como é que está Gente Olha o teto Como é Aqui ó Tudo Tudo Foi destruído Tudo destruído Gente Olha só Tem filtração Essa aqui é a parte dos fundos Olha só Tudo acabado Isso aqui Poderia ter sido Tombado Pela prefeitura De Olinda Que Desdenha Das coisas Daqui de Olinda Sabe Olinda Praticamente Abandonado Olha só Várias peças Aqui ó Destruídas Tudo que for de cobre Capacitores Placa Isso aqui provavelmente Era um transmissor Olha outro aqui Transmissor Olha esse disjuntor Gente Olha só O disjuntor Que tem aqui Olha esses diodos Muita coisa Mesmo Destruída Estou aqui Mas estou Observando Também Pra ninguém fazer Ninguém vem Me fazer mal Olha só Aqui a parte De trás Tudo destruído Tudo Tudo Isso aqui é a torre Da extinta TV manchete Agora eu vou ver Se eu consigo Subir a escadaria Aqui Leva até lá em cima Vamos ver se o vídeo Vai dar Tem que ter muito cuidado Aqui pra não me acidentar Muita coisa velha Aqui Muita coisa quebrada Ai Voltando aqui Pra frente Olha aqui Quadro de disjuntores Principais Da entrada Aqui olha só A área dos Da escadaria Muito escura Colchão O elevador Também foi levado Vou tentar subir Está meio do dável Ok Olha só Éramos Não Éramos Sabe o que é que é que é que é que é aqui lá em cima? A escadaria é livre Está É Mas se eles vão me chegar Eu acho que eu não vou fazer nada Porque ele chegou, o vento tava lá em cima Que realmente tava errado Mas é perigoso subir É, não é não Eu vou pegar lá, valeu, obrigado Vou pegar a lanterna ali Pra ver se subir, porque realmente é escuro Ok Tô com a lanterna aqui E vou subir se Deus quiser Vai dar tudo certo Olá Oi, tem alguém aí? Tô subindo, viu? Na paz Tô subindo na paz, gente Eu quero fazer uma reportagem sobre o prédio Ok Muito escuro aqui Olá, gente, tô subindo na paz, viu? Olha só Isso aqui é a torre da Rede Manchete Canal 6, né? Aqui em Recife Tem documentos Documentos aqui de pessoas, olha De funcionários Tá vendo? Muitos documentos Muitos Esse aqui é o É o dono da empresa Que é o dono da Falecido Adolfo Blanche Que morreu Eu tô mais ou menos no segundo andar Oi, gente Tô entrando aqui na paz, viu? Segundo A terceira andar A primeira sessão Dos triângulos Olha Que legal, gente Visão ali da tribuna Tem pedra aqui Cochonetes Significa Pessoas Dormem aqui Olha a estrutura A estrutura Ela está meio Ferro aparecendo Olha Vamos subir Continuar subindo aqui Pelas escadas Olha Mais documentos Subir mais Essa etapa Olá Tô subindo na paz, viu? Opa Olha só A estrutura Toda de concreto Documentos Espalhados Pelo chão Tubulação Escadaria O elevador Não existe mais, né? Aqui a Outra parte Do triângulo Quero fazer um vídeo Bem rápido, gente Porque eu não quero passar Muito tempo aqui não Que A polícia pode chegar A qualquer momento Aqui a visão Que a gente tem De Recife Tem uma Uma paredezinha Que separa Até isso Eles pensaram Isso aqui É a porta do elevador Que não existe mais Ficou só as estruturas lá Vou continuar subindo aqui Mais essa entrada aqui Olha só Isso aqui são mirantes Olha Ali, ó A estrutura está ameaçada A estrutura está ameaçada, viu? Ferrugem Para todos os lados Não sei se esse prédio Ele suporta Essa área aqui é a mais Mais clara Por causa do Dos triângulos Que tem ali Que iluminam Tá tudo bem lá em cima, irmão? Tranquilo? É Agora aqui fica mais escuro Olha só Passagens de água Caixas de serviço E eu continuo subindo Confesso a vocês Estou me sentindo um pouco apreensivo Caixa d'água Me sinto um pouco apreensivo Pois eu estou entrando aqui Na raça mesmo Essa talvez seja Olha Tem gente invadindo ali Os terrenos É Estou Entrando aqui E não sei o que pode acontecer Só Deus sabe Olha eu aqui Eu estou ficando um pouco cansado Quero chegar lá no topo Ver se eu consigo Em qualquer momento A polícia pode chegar aí Eu não sei O que eles podem fazer Documentos Muitos documentos Provavelmente os documentos Ficavam aqui em cima Estamos chegando perto Estamos chegando perto Do topo Eu agradeço muito A você por estar assistindo a esse vídeo Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua vida E ora por mim Olha Contactora Olha Ora por mim Para que Deus me ajude a fazer esse vídeo Para que Deus me ajude a fazer esse vídeo aqui E consiga chegar lá em cima E descer em paz também A estrutura do prédio está rachando Olha A história que está começando a mostrar que pode desmoronar Então eu estou aqui realmente num ambiente com muito risco Vou tentar subir aqui Na paz Quer subir o mais fácil O vídeo o mais rápido possível Todas as áreas As áreas são bem parecidas Se inscreve aí gente No meu canal Dá o teu like Olha aqui Olha aqui Está bem mais escuro Parece que tem uma porta fechada Abre Passadão Aqui é o último triângulo E aqui Olha a parte redonda Do cálice Do topo do cálice Elevador E vamos subir Esse prédio aqui Ele pode Desabar a qualquer momento Olha Oi Olá Estou subindo na paz Viu Estou subindo na paz Olá Só fazer vídeo Do prédio Olá Subindo na paz Subindo na paz É Guto Rastro Aqui Da Rádio Canal Oi gente Estou subindo na paz Viu Estou subindo na paz Estou subindo na paz Fechada 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 Essa porta E aqui Estou chegando Olá Estou subindo na paz Reportagem Subindo na paz Oi 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 Não está de ser não Vai para o inverno Tem água não? Oi Você tem nada? Não Beleza Olha só como é Essas são as partes redondas Que a gente vê Está cheiro de gente aqui O pessoal está fazendo Estou pegando Olha Isso aqui é um retransmissor Antena parabólica Se você passasse aqui na frente Quando ela estivesse ligada A A Transmissão saia do ar Porque ela envia o sinal para outro Outro local Olha só gente Como é aqui Essa parte aqui Já faz parte Da estrutura do Do cálice Da taça Esse é um vídeo Exclusivo Tenho que ter muito cuidado Para não filmar também As pessoas Não é essa a minha intenção Não é? Já estamos chegando aqui No topo Estamos chegando aqui Já no topo da torre E agora eu vou subir lá Eu vou subir lá na Na taça Tem que ter muita coragem Para subir ali Nesse beiral É muito próximo Ao É muito próximo Aqui ao beiral E Vamos ver se eu consigo Se ta tudo aqui Olha Dá Tranquilo Nunca subi aqui Mas já sonhei Muito obrigado senhor Talvez essa seja A última vez Que eu subo aqui Por causa da estrutura Do prédio Que esta toda rachada Mas eu sonhei gente Ai Jesus Muito obrigado senhor Por essa oportunidade De vir ver Onde eu sonhei Gente eu nunca subi Nunca Nunca Olha Essa daqui É o resto da torre Que fica de metal Os cabos das antenas Ai Jesus Muito obrigado senhor Eu estou muito grato Gente Muito grato Por essa oportunidade De ter conseguido subir aqui Porque eu sonhei Eu sonhei subindo Que eu subi aqui Mas É exatamente Do jeito que eu sonhei A estrutura As coisas Olha Tem uma bomba Que ainda Não levaram Levaram o fio Mas não tiraram a bomba Aqui Ali A tribuna Agora eu vou fazer Um giro amplo Vou subir aqui Nessa bomba Eu vou fazer Um vídeo Um Do Vou destruir Aqui Mais de 50 metros A visão dele De Olinda E realmente Eu vou dizer pra você Viu É uma visão maravilhosa Essa área verde De preservação É o quartel General Do 7º GAC De Olinda Essa outra parte Aqui De mangue E vegetação Que já foi invadida Por muitas casas Ali É Justamente Uma parte Que restou Ainda Que a prefeitura Ainda tenta Conservar E é essa parte Verde De manguezal E aqui Fica localizado No bairro De Jardim Brasil Junto com É A Coab Coab Mais pra cima Jardim Brasil Mais pra cá E essa visão Maravilhosa Do mar Vou dar um zoom Aqui E vou dar um giro Com zoom E Vou dar giro Sem zoom Então Já 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 Vou ver Seu breve Desgravação Ali Olha É a torre E aquele Aquele monte Verde É A rede globo Vindo mais pra cá Esse restinho De monte verde É o santuário Da mãe rainha Também Preservado Aqui É uma área De preservação Ambiental De ouro preto Sítio Ouro preto Muitas pessoas Costumam chamar Toda essa área aqui É uma área de preservação Ambiental Que está muito Ameaçada Pelas casas Pela super população Aleluia É universal Ali a fosforita Um bairro Onde Os estados unidos Tinha uma Exploração De fósforo Toda essa área Aqui É rica Em fósforo Por isso Por isso Por isso que o nome Dali Fosforita Tem peixinhos Dos prédios Pra cá Tá gente Peixinhos Fosforita É E é uma área Onde tem É onde tinha Antigamente Uma Super mineração De fósforo Onde Onde Há um Por baixo Da terra De fósforo Muito rico Muito rico Que vem Adentrando por aqui E segue Por toda a parte De ouro preto Então Esse bairro de ouro preto Aqui Ele foi construído Em cima De uma mina De fósforo Na qual Os estados unidos Ele Explorava E Para Para E assim Só eles Ser os maiores Produtores De fósforo E Acabou Com a produção De fósforo Aqui no Brasil Fazendo O que? Fazendo A doção Que são os estados unidos Todos E Arcou Com a construção De várias casas E Fez Um planejamento E essas casas Aqui São os casas Que foram feitas Com projetos Dos estados unidos Para Abafar O fósforo Para De haver Mineração Com fósforo E assim O Brasil Não se tornar Uma grande potência E correr Com eles Com eles Ou nos estados unidos Então gente Essa é a nossa visão Olha só onde eu estou No beiral dela É muito Baixo É o que? Negócio de um palmo Então a criança Aqui é muito perigoso Porque pode ir ali E ter uma vertigem Eu vou chegar Mais perto Desce Beiral E vou Ficar Deitado Eu vou falar Para vocês Gente Eu sonhei Com isso Tá? Sonhei Sonhei E agora Está acontecendo Eu agora Estou me deitando No chão Aqui Para não me dar Vertigem Eu quero chegar Bem no beiral Estou em uma área Muito arriscada Aqui Aqui gente Olha só Estou aqui no beiral Olha Olha só Chega Meu corpo chega Fica todo duro Olha só Nosso mar Praia de Olinda Muito linda E a praia do Recife Ali do outro lado Gente Se inscreve aí No canal Eu estou aqui Realizando um sonho Um sonho Que talvez Nunca mais Eu vá ter de novo Porque eu já realizei E estou aqui Deitado No topo Da torre Da rede manchete Eu assisti A Homem Elástico O desenho Que eu mais gostava Da rede manchete Era Homem Elástico Achava incrível As coisas Que ele conseguia fazer Essas Essas borboletas Essas grandes borboletas São antenas São elas Que transmitiam O sinal da TV E agora Está tudo acabado Muito obrigado Por você estar aí Passando o seu tempo Assistindo ao meu vídeo Deus abençoe você E a sua família E a sua vida Agora Eu vou descer E Subir aqui Nessa estrutura Eu tenho que cuidar Também Para não levar choque Deixa eu subir mais Aproveitar o momento Que é único De estar aqui É o momento único De estar aqui Em cima dessa torre Uma torre de TV Nunca subi Tem a rádio canal Tem a rádio canal Vindo gritos Lá de 10 minutos Já já vou descer O pessoal me recebeu bem Eu avisei que era da rádio canal E o meu pai Que mora ali embaixo E estou aqui Na torre Transmissão Da manchete Isso é incrível Gente Isso é massa É muito bom É Muito bom Olha Muito melhor Muita ferrugem Viu É Aqui está ventando muito Mas por incrível que pareça Todo mundo está balançando Isso talvez seja até Perigoso Que era para ela balançar Eu vou descer agora E vou embora E vou ficar na memória Vou ficar na memória Essa imagem linda Essa linda imagem Que Deus nos deu Que é essa terra A terra Vou dar só um giro Em todo o redor Para ficar registrado Todas as dúvidas Como é a rede manchete Como era Vai sair agora Barulho de marreta Vai saltar tudo Tudo que puder Essa É a extinta rede manchete Um sonho meu Realizando Nada planejado Eu passei ali Vi que tinha muita gente Que estava entrando Para fazer saques Das coisas que restaram aqui Muita memória está indo embora E eu estou registrando Esse momento incrível Agradecendo a você Agora eu vou descer Olha o farol de Olinda Ali é o O alto da Sé Onde fica a igreja Do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo E ali O farol de Olinda O mar Olha o nível Que a gente Que nós estamos aqui Do mar A imagem é incrível É o jeito incrível Maravilhosa É magnífica Essa visão Quando é que a gente É o que é Que é 僕 É Que é Eu 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 Deixa eu dar um foco aqui na tribuna A tribuna aqui também é uma relíquia Maravilha, Senhor que nos proteja E grato né, muito grato a Deus por essa oportunidade única de ter subido aqui Nesse cálice, nessa torre, aqui olha só, o motor do elevador Motor enorme, ali olha só, redes de disjuntores de distribuição Vamos descer Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão Por tudo que Tu fizestes por mim Por Tua graça no meu coração Teve uma área aqui que eu não entrei Fiquei um pouco receoso Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui Olá, é da rádio, canal Olha só, essa área é tão escura Provavelmente isso aqui é a cozinha É, a cozinha Banheiro Toda a estrutura aqui, olha Isso é massa né, gente Está aqui Extentou Olha aqui, provavelmente isso aqui é um refeitório Estou descendo Foi a única área que eu não tinha entrado Muito escuro, muito escuro Documentos Documentos De funcionários Muitas pessoas nem sabem que os seus documentos estão aqui espalhados Vou ficar com esse papel aqui De lembrança Vou guardar os seus documentos E agora Tem até um sofá aqui, olha Ele está embalado Ele parece ser Um sofá bom Ele está embalado E eu acho que nunca foi Nunca foi retirado Talvez alguém embalou pra Tirar e Desistiu por causa da escadaria E é muito alta Muitas peças Muitos papéis Muitos documentos Meu pai Nathanael Antônio de Oliveira Ele trabalhou aqui Na construção desse prédio Ele ia caindo Quer dizer E ia caindo Porque quando o prédio estava sendo construído Quando chegou bem aqui no topo Eles Pra chegar Pra encher Encher essas paredes aqui de concreto Que isso é concreto armado Eles precisavam armar torres de adai Mas naquela época não tinha caminhão Não tinha guinaste Então eles Armavam torres Meu pai Meu pai morava aqui Olha mais um documento aqui Eu estou pegando esses documentos aqui Pra guardar de lembrança Que eu sei que isso não vai mais Estar aqui Muito em breve Esse eu vou levar Olha só Como eu estava falando aqui Meu Olha Isso aqui é um Um relé de contactura Eles montavam a estrutura De lá de baixo Até aqui Então quando já estava aqui Bem no finalzinho O adai Aí um Eles armaram Pra puxar peças de adai Pra cima Eles armaram Um carretel E nesse carretel uma corda E a pessoa lá em Meu pai Estava em cima do adai Aqui no topo Mais ou menos nessa altura E Meu pai Estava esperando As outras peças de adai Pra terminar de montar Foi quando o rapaz Se afastou do adai E puxou a corda Com Pelas rodanas E Ele se afastando Ele não puxou pra baixo Ele Puxou pro lado Então ele puxou o adai Puxou o adai Puxou o adai Pro lado E o adai Tombou Quando o adai Tombou Meu pai E o outro rapaz Estava ao lado Junto trabalhando com ele Na montagem dos adai Eles ficaram pendurados Apenas por seus braços Porque não tinha nem cinto Vou pegar essa peça aqui Porque não tinha Ele não tinha nem cinto De segurança Meu pai Não tinha cinto De segurança Meu outro rapaz Então eles ficaram Sustentos mesmo Por suas próprias mãos Eles ficavam sustentos Apenas pelas mãos E Passaram 40 minutos Esperando Os bombeiros virem Mas os bombeiros também Não podiam subir No adai E os bombeiros naquela época De 83 1983 Eu tinha 3 anos Naquela época De 83 Na construção Nem os bombeiros Tinham estrutura suficiente Para fazer um resgate Tão alto Já que As escadarias Que nós estamos usando aqui Ainda não estavam prontas As escadarias Foram feitas depois Então gente Estou chegando aqui Mais embaixo Então É Eles ficaram Veio um psicólogo E ficou se comunicando Com meu pai De lá de baixo E com o outro rapaz Que estava junto com ele Que eu não lembro o nome Não Mas meu pai sabe Que pena que ele não está aqui Ele Ele não está em casa Eu ia subir com ele Mas tudo bem Não pude perder essa oportunidade Não pude perder essa oportunidade Então Ele Os psicólogos ficavam É Acalmando Então chegou o momento Que eles se acalmaram Chegou o momento E meu pai começou a descer Pelos adaiens Com as próprias mãos Não tinha corda Não tinha cinto de segurança Não tinha corda Então Ele parou de tremer Mais um pouco E conseguiu Começou a subir E graças a Deus Meu pai ficou vivo Né? Pra contar essa história Para mim Graças a Deus Olha só Queria ver se eu encontrava aqui Um documento do meu pai Que foi ex-funcionário Depois que o prédio foi construído E foi inaugurado em 1984 Pelo O dono Da rede Manchete Falecido Adolf Bloch Aí meu pai foi contratado Para ser segurança Porteiro Aqui desse prédio E ele passou mais ou menos Dois anos Como meu pai não gostava muito De ficar muito tempo Parado num lugar só Ele pediu demissão Até que Foi passando o tempo Passando o tempo Chegou em 1900 Nos anos de 90 A Rede Manchete Ela faliu Olha só Esse logo aqui Esse documento aqui Vou pegar também A Rede Manchete Em 19 Nos anos de 80 Faliu gente E aí você Já sabe né As coisas ficaram por aqui Documentos Esse aqui eu conheço O Marcos Esse funcionário aqui Foi depois do Depois do meu pai Ele era motorista Muitos documentos Marcos Marcos Bonifáce Coitado Não sabe nem que Os papéis deles Ficaram aqui jogados Então É isso aí gente É um pouco aí Da história Da Rede Manchete Da extinta né Ainda Ainda tem aqui Olha só Os forros De acústica Porque aqui tinha um estúdio Também Aqui transmitia Para todo o Recife E região metropolitana Tem outro documento Tem outro documento aqui Olha só Proposta para a diminuição Isso aqui é Para demitir os funcionários Piranice Tem mais gente aqui Os trabalhadores né Muita gente nem está viva Outras estão Muita história para contar né Desse prédio Espero que você tenha gostado Espero que você tenha curtido o nosso vídeo É Dá o teu like aí Dá o teu joinha E se inscreve no meu canal Assim que eu puder Estarei fazendo outros vídeos Para postar Não aqui da Rede Manchete Eu acredito que não farei mais Outro vídeo Aqui no prédio Que provavelmente Não vai ter mais como subir aqui Eu sei viu Essa é a torre Extinta a torre Da Rede Manchete Esse é o final Final da Manchete Acabou-se Aqui é a guarita Aqui são Estudos São áreas onde eram os estúdios De gravação Você pode ver que é Estrutura Realmente foi uma estrutura boa Bem feita E Muito obrigado amigos e amigas Por ter assistido ao meu vídeo Deus abençoe a você E que nos proteja E nos dê um futuro Um bom futuro Com muita paz Com muita harmonia Muita proteção Vida E harmonia para todos nós Muita luz Muita Energia positiva Muita Que é a mana do Deus Todo poderoso Estou saindo agora Aqui Quando eu era pequeno Eu lembro Quando eu vim aqui para a casa da minha tia E meus pais não moravam ainda aqui E agora o portão está fechado Deixa eu ver se consigo sair aqui Esses são os bagulhos que eu estou pegando só para guardar de lembrança Porque Sonhei muito com essa torre Muito E agora estou aqui Fechado aqui Passaram um Um arame Um portão Tudo durou muito Tudo durou muito Assim pela estrutura Das coisas de hoje em dia Tudo aqui Foi feito de concreto armado Se inscreve aí No meu canal Vida, amor Paz e harmonia Para você